Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro, você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma, você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$67,00 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. No Telegraph, quase que toda... quase não, né? Toda abertura semanal, eles trazem 5 ativos que dizem que são importantes a gente ficar de olho. Quer dizer que você vai sair comprando esses ativos? Cara, eu acho que você vai estar fazendo besteira se você o fizer. Mas a gente vai falar aqui sobre 5 ativos trazidos por eles que poderão realmente... poderão não, que devem chamar a atenção das pessoas no decorrer dessa semana. Vamos entender os pontos, tá? Mais importantes. Entre os ativos que eles estão trazendo aqui estão, por exemplo, os ativos como DOT, BTC, XMR e UP. Os toros do Bitcoin estão tentando recuperar o nível de 40 mil e se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, DOT, XMR, UP e CAKE podem ser as primeiras altcoins a sair. Bom, com o BTC e várias altcoins estão sendo negociados em intervalo apertado durante o fim de semana, né? Realmente a gente está vendo o mercado muito comprimido, né? Sugerindo que os investidores estão indecisos sobre o próximo movimento direcional de queda de alta. Os traders podem estar esperando a abertura de Wall Street antes de fazer grandes apostas direcionais porque o Bitcoin foi fortemente correlacionado com o SP500 nos últimos dias e basicamente é isso que a gente está falando aqui no decorrer de toda essa transmissão, que a gente tem que estar muito... Infelizmente, ainda estamos muito correlacionados com mercados tradicionais, mas principalmente nos últimos dias, até por conta da disparada, digamos assim, do DIX, do dólar, a gente precisa realmente estar olhando com muito cuidado para o cenário cripto a respeito do que acontece dentro da Nasdaq e também dentro do SP500. Voltando para cá, uma das coisas que eles trazem na matéria, né? A forte queda dos mercados das ações nos Estados Unidos em 22 de abril sugere que os investidores estão cada vez mais nervosos com a postura agressiva dos bancos centrais. O mercado espera um aumento da taxa de 250 pontos, base pelo Federal Reservo dos Estados Unidos, no decorrer de 2022. Além disso, o Banco Central Europeu deve também aumentar as taxas pela primeira vez desde 2011, segundo a fonte da Reuters, da agência. Os dados da Coinglass mostraram que as taxas de financiamento nas corretoras de derivativos de criptomoedas permanecem negativas durante o fim de semana, sinalizando um viés de baixa. A falha em sustentar uma recuperação puxou o índice de medo e ganância para o território de medo extremo. O Bitcoin poderia atrair compras fortes em níveis mais baixos? Se isso acontecer, algumas altcoins podem ter um desempenho positivo. Vamos estudar o gráfico das cinco principais criptomoedas de acordo com ela, que mostram a estrutura mais positiva, tá? De acordo aí se o Bitcoin pelo menos mostrar uma possibilidade de reação ali para os 40 mil dólares. O primeiro ativo é o Polkadot, que tem sido negociado aí perto da resistência de 19 dólares nos últimos dias e sugere que os ursos defenderam com sucesso o nível de um ponto positivo menor e que os touros não cederam muito terreno aos vendedores. Vamos dar uma olhada aqui no movimento da Polkadot agora, saber se corresponde ainda com essa análise. O Polkadot está ali próximo de 17 dólares e 53 centavos. Tem uma região de resistência bem importante ali acima dos 17 dólares, tá? Então é um ativo para a gente ficar realmente atento, tá? Tem aí uma importante região de suporte, tá? Perdão, de suporte aí acima dos 17 dólares. Então a gente até poderia ver realmente a DOT apresentando uma valorização interessante em caso de reação do mercado. Sim, tá? Só que ela perdeu muito volume, inclusive aí nas últimas horas. Perdão, perdão, muito volume não. Ela teve um volume, tá? De força vendedora muito forte jogando o preço do ativo aí para baixo. Saindo ali justamente da região dos 19 dólares e vindo aqui para próximo dos 17 dólares. Inclusive muito por conta da perspectiva do mercado. Tá? Nas últimas 24 horas está desvalorizando aí próximo dos 6%. Se o Bitcoin traz aí uma alta mais expressiva, a gente poderia ver realmente aí até uma valorização interessante, tá? Da Polkadot que poderia sinalizar aí, quem sabe, por exemplo, um crescimento aí de uns 20%. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Só que precisamos ter um pouquinho de cuidado com os movimentos que ela pode fazer aí nesse cenário desse exato momento. E para isso ela só poderia corresponder realmente com a possível alta do Bitcoin. Acredito que o Bitcoin não buscar ali a região dos 40 mil dólares, a Polkadot poderia vir buscar valores ali pouco acima da região dos 19 dólares e 50 e buscar ali um alvo de até 20 dólares e 50 centavos. 20 dólares e 60 centavos seria algo próximo a isso, né? Trazendo realmente uma valorização para o ponto que ela está agora, para esse ponto que ela está agora, trazendo aí uma valorização mais ou menos, tá? De aproximadamente aí até uns 20%. E é o que eu acredito, minha perspectiva, por exemplo, aí sobre a DOT. Bom, vamos então para o próximo ativo. Vamos então aí para o próximo ativo aí, trazido pelo Cointelegraph, que, de acordo com eles, é a XMR, a Monero, né? Está corrigindo o movimento ascendente, o preço caiu de 290 lá, 290 dólares em 22 de abril, indicando que os ursos estão representando um forte desafio perto do nível psicológico de 300 dólares. Bom, o par XMR e o USDT podem cair primeiro para o da EMA de 20 dias, de 245 dólares, o que provavelmente atuará como um forte suporte. Se o preço se recuperar desse nível com força, isso indicará que os ursos estão comprando em quedas. O par poderia tentar novamente uma quebra acima da resistência aérea de 300 dólares e, se isso acontecer, o par pode subir para 340 dólares. Alternativamente, se o preço ficar abaixo da EMA de 20, a venda pode se intensificar e o par deslizar para 215 dólares. Então, vamos dar uma olhada aí também na XMR e ver se efetivamente isso corresponderia. O ativo está aí próximo da região dos 238 dólares, ou seja, já indicou, comparado aqui aos níveis de suporte dos 245 dólares, que seria aqui um nível que foi, inclusive, perdido com a queda do mercado, esse nível aqui já foi perdido. Pode, inclusive, vir buscar um nível um pouco mais abaixo, inclusive pode vir buscar até rápido. Aí, os 235 dólares, ou, por exemplo, quem sabe, os 227 dólares, como a matéria até mesmo especifica. Ela pode vir buscar essa região. E aí, para a Moneiro ficar atento, se ela perde esse suporte aqui, se ela perder esse suporte, ela até pode fazer aqui um pequeno pullback para buscar um suporte mais abaixo novamente, mas eu realmente só operaria dentro da XMR se ela viesse buscar primeiro, fizesse aí um movimento no qual ela mostrasse. Para isso, também é preciso reação do mercado, ela buscar esse movimento aqui de testar aí provavelmente essa resistência. Deve buscar aqui um suporte acima dos 250, testar novamente aqui esse fundo 245 para, quem sabe, então, apresentar uma disparada. Não vejo, pelo menos agora, no curto prazo, ela indo buscar algo acima de 284 dólares. E aí, mais uma vez, outras, digamos que resistências que seriam importantes a gente também ficar de olho nela. Aqui nos 255 dólares, região importante, e também aí nos 284. Claro, gente, esse cenário aqui, ele só poderia se concretizar se a gente ver uma reação do Bitcoin para cima dos 40 mil. Enquanto a gente não vê isso, inclusive essa ladeira aqui pode continuar sendo descida, tá? Ela pode continuar aí em um processo de descendência, um processo descendente. Ou seja, esse movimento pode continuar indo para baixo. Vamos aí para, então, o nosso próximo ativo, trazido aqui pelo Cointelegraph, que é a AppCoin. A App rompeu o padrão triângulo simétrico em 19 de abril, indicando que a decisão entre touros e ursos foi resolvida a favor dos compradores. A EMA de 20 dias, que está lá nos 13,67 dólares, apareceu e o RSI está na zona positiva, indicando que os touros estão no comando. Há uma resistência menor, 18,44 dólares, onde o par App USDT caiu em 23 de abril. Inclusive, a gente fez até um lucro interessante em futuros com essa queda da App, depois que tocou nessa resistência. Se o preço subir do nível atual, os touros poderão tentar empurrar o par para cima dos 18,44. Se forem bem-sucedidos, o par pode subir para 20 dólares e, posteriormente, para 24. Essa visão positiva pode invalidar no curto prazo se o preço cair e quebrar abaixo da EMA de 20 dias. Então, vamos também dar uma olhada aí no cenário da AppCoin. Até falamos agora pouco sobre ela aqui na transmissão. Está tendo uma alta aí bem interessante também, de quase 5% nas últimas 24 horas. Vou até abrir aqui um pouquinho mais o gráfico dela. Ela tem realmente uma região de resistência bem importante aqui nesses 18,50 dólares. Tem também um suporte muito importante aqui, formado aqui nos 15,90 dólares, que foi o fundo mais fundo que ela foi buscar recentemente. Temos aí a EMA 20, nesse exato momento, apontando agora para os 16,45 dólares. Então, ela não poderia, por exemplo, fazer um movimento de queda onde ela perdesse a EMA 20. Porque, se isso acontecer, a EMA 20 vai passar, óbvio, sobre o preço e isso pode jogar o ativo para baixo, como a gente viu aqui recentemente. Ela faz um movimento bem interessante, uma explosão da AppCoin. Chega a bater um determinado topo e aí aqui embaixo, ó, nessa região aqui, a EMA 20 acaba sendo superada. Aliás, a EMA 20 acaba superando o próprio preço da AppCoin. Então, são fatores importantes para a gente ficar de olho. Ela não pode perder aí esse... Isso, o preço, na verdade, não pode cair para baixo dos 16,44 dólares. O ideal seria realmente ela continuar se mantendo aí sobre esse pequeno suporte dos 16,70 dólares, né? Caso ela venha a retrair para dar continuidade realmente a esse canal que está se formando de um possível crescimento aí sobre o preço da AppCoin. Vamos lá, então, para o nosso próximo, para a nossa próxima perspectiva, tá? Aliás, para o próximo ativo trazido aqui também pelo Cointelegraph, né, que é o da PancakeSwap, na verdade, de Cake, né? Recentemente, saltou da linha de tendência de baixa, indicando que os toros haviam mudado, né, o nível de suporte. O preço quebrou acima da EMA de 20 dias e está tentando atingir a média móvel de 200 dias para 11,52 dólares. Bom, de uma forma resumida, a leitura que eles trazem aqui também é que em poucos dias pode ter uma variação aí que o preço poderá de Cake chegar a 13,50 dólares e quem sabe de 15 dólares. Até o momento, os ativos que nós trouxemos aqui é o que teria a melhor perspectiva aí de valorização no curto prazo. Então, vamos dar uma olhada aí na Cake. Nesse exato momento, PancakeSwap custando aproximadamente 9 dólares, tá? Num momento bem interessante, caso apresente realmente essa possível valorização, chegou a tocar um fundo de 8,68 e para esse fundo já apresenta aí uma alta de aproximadamente quase 5%. Só que nas últimas 24 horas está desvalorizando ainda bastante. Fator é que também precisa, todos esses ativos, tá, pessoal, precisam interagir com o valor do Bitcoin. E aí, o que é que acontece? A Cake acabou apresentando uma queda bem mais agressiva. Essa queda aqui trouxe o ativo, chegou a trazer aí uns 10% de desvalorização para o ativo nas últimas 24 horas. Entretanto, um fator que é muito importante a gente considerar, ela agora está se comportando abaixo da EMA20 e isso pode dar uma continuidade fazendo com que esse preço seja empurrado, pelo menos por enquanto, para baixo. E aí, realmente, vale a pena ficar atento aos próximos movimentos. O ideal seria que ela conseguisse superar a EMA20 para pelo menos voltar para essa região aqui próximo dos 9,50 dólares para quem sabe corresponder com a análise ali do Cointelegraph. Apesar de ter sido o ativo que foi trazido aqui com a maior possibilidade de valorização, essa queda aí nas últimas horas, uma queda bem drástica sobre Cake, ela traz uma visão de que, acredito que talvez seja também o ativo mais difícil de bater, uma vez que está encontrando, que pode encontrar aí umas resistências bem consideráveis aí nos 9,20 dólares e agora nos 9,50 dólares. E aí, para isso, precisaríamos ver realmente um padrão de reversão do mercado para quem sabe empurrar o preço de Cake para cima. Mas é um ativo também para ficar de olho. Tá bem? Bom, então acaba aqui a nossa lista Cake, App, XMR, Dot. O quinto ativo que é trazido aqui também pela matéria do próprio Bitcoin. Mas como a gente já fez aqui as outras análises sobre o próprio Bitcoin aqui no decorrer da nossa transmissão, então a gente vai deixar o Bitcoin aí de lado. Não vamos falar sobre o Bitcoin porque já falamos sobre ele. Então ficam aí as nossas perspectivas com base nesses ativos que foram trazidos pelo próprio Cointelegraph para o decorrer dessa semana. O que eu ficaria de olho ali, particularmente os que eu preservaria ali, ficar de olho para mim. Dot e App são muito importantes a gente deixar ali dentro do nosso setor principal de observação. XMR nem tanto, não consideraria tanto a XMR agora que também é mais difícil ela apresentar esse cenário e também o da própria AppCoin. Então fica aí minhas perspectivas para cada um de vocês. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.